Salve galera do YouTube, Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal. Bom galera, vamos aí pra sétima e última rodada aí da Pestube, é isso mesmo. Hoje eu vou encarar aí o grande Pio Fera, Pio Fera Game aí galera. Pio Fera que tem um canal bacana aí, dá uma conferida lá no canal dele, se quiser conhecer o conteúdo bacana aí do Pio. Faz vários vídeos sobre táticas e tudo mais. E vamos aí o fechamento aí da Liga Pestube, né cara? Joaima aí que foi uma vergonha, um desastre, um desastre total, um desastre total. Mas vamos aí tentar fechar aí com chave de ouro, né? Tentar fechar com chave de ouro e ver no que que vai dar aí. Agradecer toda a galerinha aí que vem apoiando aí a Liga, né? Vem dando essa moral pra gente aí. Obrigado mesmo galera. Desculpa qualquer coisa, isso aí que deixei muito a desejar. Mas, vida que segue, próximos campeonatos aí a gente tenta caprichar mais aí. Então, vamos lá, encarar o grande Pio Fera aí. Vou até ver se eu mudo futuramente aí esses times meus aí, cara. Porque a tática não encaixou como eu queria, entendeu? Não foi bem o que eu queria, mas vamos lá. A gente erra, a gente acerta, bola pra frente. E vamos ver no que que vai dar. E vamos lá, né? Vamos lá. Fazer esse último jogo aí. O vídeo, o jogo no canal do Pio já saiu já, galera. Só dá uma conferida lá. Que vocês não vão se arrepender. Então, bora lá pro jogo. Diretamente da Arena Cacicão, é amigo. Pra Joema Futebol Clube, Pio Fera Gamer. Fechamento aí da Pestube aí, galera. Final de temporada aí. Tá bonito aí a disputa entre a galera aí. O Graziano, o próprio Cícero. Os caras tão na disputa bonita aí pela última vaga aí. O Fábio também, o grande Rogério. E vamos ver. Eu e o Pio aqui é o famoso jogo lá de fechamento. O jogo de compadre. Aquele jogo da feijoada. Um jogo que não vale nada, mas... Todo mundo quer mostrar pro professor que a temporada foi bacana. Eu queria... Usar alguns outros jogadores aqui, mas vamos tentar aí. Vamos ver aí. Tira aí, vamos pra cima. Mas... Perder de um, perder de dez. O time já... Tem que jogar. Tira daí, Angar. Vamos lá, Rafa Silva. Vou tentar dar uma... Que boa. Ah, Benteke. O Pio aí que joga muito. O Pio que preza muito pelo toque de bola, né, cara? Eu acho que o problema lá foi que o passe foi telegrafo. Uma liga rápida para a defesa. Agora é o Balotelli. O grande Balota. Balota é um grande jogador, cara. Balota caiu muito aí, né? Em outros Pro Evolution só que o Balota era... Era mito, né, cara? Mas vamos tentar concentrar um pouco no jogo aqui, porque... Pio fera... Ai, caramba. Toca muito. Bora aí, Anderson. Alguns jogadores que eu escolhi, eu acabei nem usando, cara. Boa. Acabei nem usando, mas vamos... Bora, garoto. Bora. Cadê ninguém? Com um intercâmbio constante e um movimento diferente. Ele volta. Ele está certinho que isso não vai passar. Boa marcação ali do... Do Kolarov ali. Então, mas é... Mas tá bacana, a liga tá bacana, cara. A disputa aí pela última... Pela quarta vaga aí. Tá bonita aí. Entre o Graziano, o Fábio aí. O grande Cícero. Não perde. Não deixa de acompanhar aí, galera. Aêêêê. Balotelli bateu pra fora. Então, mas aí... Não deixa de acompanhar, cara. O canal da galera aí. O link também do canal... Toda a galera da PESCube. Tá na descrição aí. Infelizmente, eu e o Pio aí não... Montamos uns times aí que não rendeu muito. Eu acabei montando um time que... Eu nem usei muito jogador. Nem acabei usando jogadores. O próprio Paco Alcácea. O Aguerite. Muitos jogadores que eu escolhi, cara. Acabei nem usando aí. Mas... Próxima liga aí. Eu vou focar mais em jogadores de meio... De meio campo. É... Vou tentar focar em jogadores de meio campo e... Montar um time mais forte com marcação. É... Fechando mais o meio campo aí, né. Mas vamos... Vamos... Vamos por partes. É a primeira vez que eu jogo essa liga também aí. Nesse... Nesse formato. Na verdade, eu já tinha participado da Liga PES Online. É... Opa. Felipe Mello aí. Tentou abrir. Boa, Polarovi. Bora, meu filho. Já tinha tocado de primeira. Olha lá. Cabeçou pra fora ali. Jogou a graça ali do Balotelli. Pio dando desafogado ali. Quase acaba abrindo o placar. Mas é... Mas... Tá legal, cara. Tá legal a liga aí. Então... Não deixei de apreciar. Só tenho a agradecer vocês aí por apreciar a liga. Mas... É isso aí. Vamos... Vamos que vamos. Que isso? A Mariana tomou amarelo de que ali, juizão? Quero ver. Mostra o replay de novo. Eu quero ver esse replay aí, cara. Dessa amarela aí. Nossa, cara. É disputa de bola. A Mariana não fez nada, cara. A Mariana acabou não fazendo nada. Mas tá valendo. Vamos ver aí. Não, porra. É foda isso aí, cara. Eu vou ter que tirar a Mariana no... Que bola. Bora, Rafa Silva. Ah, velho. Essa bola daí. Bora, Benteke. Por dentro, Benteke. Vou atirar essa bola daí. Bora, time. Ninguém chega. Tá bom. Agora o Pio tá querendo chegar ali. Como quem não quer nada. Ah, peraí. Bora, Mariana. Eu vou ter que tirar o Mariana no segundo tempo, cara. Infelizmente, eu vou ter que tirar o Mariana. Vamos, Kaká. Bora, Kaká. Bora, Kaká. Mentira. Rafa Silva. Tá na rede. Meu Deus do céu. Como que Kaká quase perde um gol desse, cara. Tá lá, Rafa Silva. Bate bonito. A bola sobra ali. O DJ. Nossa, o Deus do céu, cara. Não, é uma nhaca, bicho. É uma nhaca. É uma nhaca aqui só por Deus. Mas tá aí, ó. Nossa, o gol do céu. Até os gols no J&M é sofrido, cara. Até a narração é sofrida. Tá lá, ó. Kaká bateu. Olha lá, olha lá, com gol aberto, cara. Com gol aberto, bicho. Meu Deus do céu, cara. Olha a dada do Rafa Silva ali, ó. Tocou pro Kaká. Olha lá, olha lá, com gol aberto. Ai, meu Deus do céu, bicho. Na verdade, eu tô é tenso, cara. Eu jogo cada jogo dessa liga que eu faço. É que eu faço um jogo mais tenso que o outro. Mas tá aí, 1x0 pro Joaima. É 1 mil. Sim, essa é também uma chance de ver o que acontece com o seu nível de concentração de aqui. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Logo na sequência, tá lá, velho. O gol do empate. Por isso que eu faço pra vocês. O que adiantou, cara? Acabei de fazer um gol, sofri por fazer um gol. E eu tomo um empate, cara. Não adianta não, velho. Essa liga não é pra mim, não. Tá aí o gol do Pio aí. Gol do... Gol do Balotelli aí. Olha lá, bola na trave lá. Acho que foi do... Não sei se foi do... Foi do Cirino ali ou foi do Wijnaldum, sei lá, que chutou a bola na trave ali. É, Coutois. Tá feio o negócio, Coutois. Tá feio, meu amigo. Tá feio, tá feio, tá feio. Olha lá. Mariano. Meu Deus do céu. Não tem antecipação. Acho que foi o Wijnaldum ali mesmo. Deixa eu ver se foi o Wijnaldum ou foi o Marcelo Cirino. Acho que foi o Wijnaldum mesmo, sei lá. Balotelli com o gol aberto. Só teve o trabalho de empurrar pro gol. Tá lá, 1x1. Ai, caramba. A comemoração não durou nem um minuto. Comemoração do Joaima. E daí, porra? É, pra ter tido a final de primeiro tempo. Tá lá, Joaima, 1x1. Pio Fera Gamer também, 1x1, né, cara. Um vacilo ali. Acabei de fazer o gol, mas eu vou ter que tirar o Mariano ali. Porque o Mariano tá amarelado e eu não confio no Pro Evolution Soccer, não. Eu vou acabar colocando aqui... Quem, cara? Vou colocar o Inigo Martínez aqui. Porque é o seguinte, cara. Eu não tô confiando muito nesse... No Mariano aqui, não, cara. Então... Vamos dar uma chance ali pro... Acho que eu não vou deixar. No segundo tempo eu faço as outras duas substituições que tá faltando. Vamos lá finalizar o jogo aí. Vamos lá. Segundo tempo aí pra fechar aí a Liga Pest Tubers. O Joaima aí que foi escraxado, esculachado. Bora lá. Tava impedido ali. Mané ali. Acho que é o Mané, sei lá. Deixa eu ver se é o Mané. Deixa eu ver se é o Mané que tava impedido ali. Mas o Joaima... Foi um fracasso nessa Liga. A verdade é essa. Ih, Kaká! Meu Deus, com o gol aberto pra fora. Tô falando, cara. Ó, meu. Desisto, velho. Desisto, desisto. Desisto, velho. Kaká com o gol aberto, cara. Olha lá. Gol aberto, bicho. Ai, cara. Aquele famoso jogo do marasmo, jogo da feijoada. O time não quer mais nada. Ai, meu Deus do céu. Não é brincadeira, não, velho. Não adianta, não. Os caras têm um aproveitamento contra mim de 300%. Mas os caras chegando na frente da minha área é meio gol. Meu time chega com o gol aberto ainda. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Entendeu? Então não tem jeito, não. Olha lá, o Winaldo, fazendo a diferença, né, cara? O Winaldo, 81 de overall aí, fazendo a diferença, então. Grande o Winaldo. É, não tem jeito que eu tô falando de você, cara. Chego lá com o gol aberto, não faço. E na sequência eu tomo o gol. É simples, né, cara? Simples, então. Tá lá. E o Aema toma a virada. Infelizmente não dá, cara. Não dá. Eu, sem palavras, não tem nem o que falar. O time não jogou nada. O time foi um fracasso. Eu fui um fracasso, na verdade. Olha lá. E Nígo Martins tá na cola do Winaldo. E o Winaldo tá desse tamaninho. Então, nas costas dele, olha lá. Olha. Faz o gol de cabeça, então. Olha lá o gol da virada. Mas, bora lá. Mas, bora lá. Valetele passa o gol da virada. Valetele passa a virada. É uma boa batalha lá. Terrificio para ver. Ah, deu uma faltinha. O que foi isso? Vamos mexer nesse time aqui. Cara, parece que eu... Como assim, cara? Meu, o Pio Fera tá usando meu mesmo jogador. Como assim, cara? Eu escolhi o Nígo Martins, velho? Meu Deus, velho. Nossa, cara. Nada a ver, velho. Vou testar aqui outros jogadores que eu não usei. O Rafa Silva vai ficar no lugar de queima. Ah, vou tirar. Colocar o Mitroglu ali, né, cara? No lugar do Rafa Silva ali. Eu vou fazer algumas mudanças aqui. Colocar o Wood. No lugar do... E as duas que faltam já era. Vamos finalizar. Meu, tá usando o mesmo jogador que eu, que o Fera, cara? Eu escolhi o... Nossa, mano. Nada a ver isso, cara. Tem que rever essas paradas aí, mano. Kaká bateu! DJ. Bancada do Kaká de fora da área ali, ó. O DJ é a grande goleira aí. E o Fera não gosta muito do DJ, né, mas... A área ali, bora, Kaká. Bora, meu filho. Vamos brigar. Ninguém no meu time. Boa, Kaká. Boa, Kaká. Como assim, velho? O cara... Nossa, velho. O jogador veio lá de trás e conseguiu chegar primeiro, que é o meu jogador, cara. Bora, Anderson. Ah, olha lá. O Rinaldo tá deitando naquela ponta ali. Ela vai cruzar. Ah, olha lá. Todo o rebote do cara, volta pra ele fazer o gol, cara. Não adianta. Você é doido, cara. Não adianta, velho. Não adianta. Não adianta. Ai, meu Deus do céu. Tá lá mais um gol. Tá lá mais um gol. Não adianta, não. Uma virada lá. Não tem jeito, velho. Não tem jeito, velho. Meus rebotes, nenhum vai... Eu tenho só de ir pro gol, cara. Todos os rebotes do cara, volta pra ele fazer o gol, entendeu? Não adianta. Vai lá. Não adianta. Pra fechar. A tampa do caixão. Infelizmente, mesmo no 65. Eu acho difícil eu conseguir chegar, pelo menos, a um empate no jogo aí. Mas vamos tentar aqui. Olha lá. Para, olha lá, mano. Olha lá, você é doido. Então, entendeu? Eu não sei o que aconteceu, cara. Porque o Fio Fera tá com o Inigo Martínez. O Inigo Martínez foi eu que escolhi. Sai na frente. O time não consegue segurar o resultado. Vai amargar a lanterna aí da liga. Pra ficar esperto. Filipe Melo. O Fio Fera tá usando um jogador que é do meu time, velho. Depois tem que ver com o pessoal da liga aí o que aconteceu, porque ele tá usando o meu jogador, cara. Porque o Inigo Martínez foi eu que escolhi. Valeu, com a salva aí. Pelo menos dessa vez não tinha um rebote, né, cara? Os caras só fazem gol de rebote. E o mais inacreditável... Ah, o Inigo Martínez. Pelo amor de Deus, velho. Bora, Puto. O negócio tá feio. Sinceramente, cara, eu não sei o que aconteceu aí, cara. Tem que ver com o Fio Fera aí. O que houve é que ele pegou o Inigo Martínez, cara. O Inigo Martínez é jogador de motivação. Vamos lá. Acabou dando a falta ali o juizão. Olha lá o jogador reclamando ali, que não fez nada, que não foi culpa dele. Polarov na bola ali. Anderson chegou, bateu! Pra fora, meu Deus. Isolou ali o Anderson. Jogadinha ali de baitola do Kaká com o Anderson. Anderson chegou e bateu pra fora. E o jogo caminha pro final. Usando o mesmo jogador que eu, cara. É muito estranho isso aí. Eu não sei o que aconteceu lá com o Pio, aquele... Olha lá, ele tinha tocado, velho. Nossa, o jogador não teve força nem pra tocar a bola, cara. Pra quem? Nossa senhora do céu. Eu tive esse jogo brilhante e eu acho que ele tem todo o direito de estar um pouco enojado com o passador. E eu acho que ele está nos dando a saber agora sobre isso. Só um pouco mais atrás, foi necessário. Pra quem? Nossa senhora do céu. Quatro minutos de acréscimo. Pra finalizar aí a temporada do Joaima. Ridícula, ridícula. Ridícula, não... Não joguei nada. E vou tomar mais um pra fechar. Isso aí, vai acabando a liga aí pro Joaima. É o final da liga Pestubers. Só tenho a pedir desculpa pra todos os meus inscritos aí que me acompanhou, que torceu por mim. Infelizmente não apresentei um belo futebol. Um belo desempenho. O time não é ruim. Mas teve muita peça aí que eu não usei. Tá aí final de jogo, Joaima 1 e o Ferragame 3. Sai na frente, não consegui segurar o resultado, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham apreciado a liga. Só tenho a agradecer a vocês aí por estar acompanhando até agora aí. De forma vexatória aí o meu time. Mas nas próximas a gente tenta melhorar. Como que vamos. E vamos tentar aí ver se na próxima aí a gente tem um melhor desempenho aí. Parabéns aí ao Pio Fera aí que acabou ganhando o jogo aí. E vai lá no canal dele conferir o outro jogo também lá que... Você não vai se arrepender. Então é isso aí, galera. Me sigam no Twitter, arroba leojoaima 2014. Facebook leojoaima 2017, que é a minha página. Instagram. Eu não tô trabalhando muito no Instagram. Mas o link dos canais da Pestubers aí tá na descrição aí. Canal de toda a galera aí. Clica lá, vai lá dar uma acompanhada e ver no que vai dar. Então é isso aí. Aquele abraço e fui! Fui!